Música E-mail enviado por Ana Og Jô, olha que bons modelos de lápides São projetados no telão, cadê? Olha só, o baiano Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu Agora o baiano caloteiro é, Deus lhe pague Vai em frente O mão de vaca fala, vendam os meus ossos Claustrofóbico, me tirei daqui Ecologista, entrei em extinção Tem mais o gay Ui, virei purpurina Por que virou purpurina? Entendi, por que por você? Porque bicho não morre Como é que é, Chiquinho? Adorei essa desmunhecada que você deu Não, bicho não morre, vira purpurina Ah, meu Deus Você vai ficar uma gracinha de purpurina toda noite Eles surpreenderam o cenário musical brasileiro Los Hermanos, venham pra cá Fica uma discussão pra ver quem senta lá Ah, quem senta aqui Como é que é, vocês sorteiam pra ver ou não? O grupo é sempre assim É? É, tem sempre uma questão Agora, essa barba de vocês tá incrível, né? A sua é a mais antiga, né? A segunda, aqui? Eu, não A gente tem, na verdade, a gente copiou ele Que é o Rodrigo Barba Que hoje veio sem Só em nome da contradição Ele é o pioneiro Mas a gente gosta de ter barba compridona, assim? Chegou, muitas vezes Hein? Cheguei Porque essa aqui é bem, essa aí é uma florestona Eu parei ela recentemente Foi? Quando? Foi uma maior Foi uns 3, 4 dias É, né? Ah, então Então Los Hermanos tem shows Próximos são No dia 11 em Bauru Dia 12 em Botucatu Dia 13 em Pirassununga E pra shows, contatos e tal Tem um site Que é www Claro Los Hermanos Tudo junto Tem um H aí, viu? Hermanos com a Los Hermanos .com.br E tá aqui o CD Que é o Ventura Tá aqui, ó Gente, o O Estouro de vocês Foi uma coisa assim De uma hora pra outra Assim, como é que foi esse negócio? Que foi Fantástico, né? Para de catucar Para de catucar unha É que ela vai cair É, mas não vai cair aqui no programa É, é verdade Eu tenho que trabalhar isso Deixar ela no tempo dela É, claro Vou me segurar Você toca qual instrumento? Guitarra Então Tem que cuidar Ela vai tocar assim Cai a unha Vai o dedo junto E aí? Como é que fica? Fica assim, né? É Fala pra mim Como é que foi esse negócio assim Desse sucesso? Foi, assim Acho que para o país Assim, para a maioria das pessoas Foi repentina Mas a gente que lida com a coisa no dia a dia É Viu os degraus das coisas A gente na verdade construiu os degraus todos E Mas acho que de uma forma geral foi rápido Assim Não, claro que para vocês Para vocês Não é Tira a mão da unha Vou botar a mão no bosto Isso Eu estou protegendo você Eu entendi Eu fico tocadíssimo Vou ter que chamar aqui o enfermeiro Você vai ter que sair daqui de ambulância O que houve com os irmãos? O que houve com eles? A unha Caiu a unha Show cancelado É Não, o que eu digo assim Para vocês é claro que não está essa impressão Mas vocês tiveram antes uma música de grande sucesso Sim, sim É, não Foi justamente nessa música que teve esse grande passo, né? Que foi A gente ficou conhecido pelo país inteiro De uma maneira muito rápida mesmo Isso é isso que eu estou falando Esse negócio de ter um hit Da música tocar na rádio De aparecer muito na TV Faz com que a projeção seja realmente muito imediata E a música fazia A música era Ana Júlia Ana Júlia E fazia parte de que CD? Do nosso primeiro Do primeiro, né? O Ventura é o terceiro, né? Tem um segundo que se chama Bloco Do Eu Sozinho É Isso já faz uns seis anos, né? Agora, o primeiro vendeu a beça Em função do Ana Júlia, né? Sim Sim É o que aconteceu na nossa carreira No ano, nesse ano É que a gente tocou Pra Sempre pra um número de pessoas muito grande Ao longo do ano E mais um público muito de ocasião Pessoas que iam pra assistir a música Porque a gente tava fazendo sucesso com aquela música E que Desconheciam o repertório da banda Então, enfim, a situação normal em função de um hit muito grande, né? E aí foi um ano totalmente louco, assim A gente viajou pelo país inteiro tocando pra... Um ou dois, né? É quase dois anos Não, dois anos A gente chegou a fazer 26 shows de meio Do primeiro pro segundo disco Foi muito intenso, assim Agora vem cá Vocês não aguentam mais tocar na Júlia, né? Não, isso aí é uma coisa que é muito engraçada Vou tocar de mão pra você Você que é casado e tudo Mas não tem importância Mano, como é que é? É, agora eu perdi o fio da merda completamente Deixa eu me concentrar Eu falei que vocês não devem mais aguentar É, de aguentar na Júlia Isso aí é muito mais uma pauta do que um fato Todo mundo... O tempo passa e as pessoas perguntam Ah, mas vocês não aguentam mais Vocês odeiam Acho que é um caso parecido, assim As pessoas perguntam isso Então esquece, eu não perguntei É que nem... Pensei que tava sendo original Uma revista, assim, de... Vamos dizer, de fofoca Diz assim Fulana de tal nega envolvimento amoroso com ciclano Quer dizer Fulana tem um envolvimento amoroso, né? Então a resposta já não importa tanto Não adianta a pessoa negar aquilo que tá sendo colocado Então, por isso que isso continua E continua sempre As pessoas perguntam Ah, mas vocês não... Vocês têm um problema, né? Na verdade é que a gente não... Não, mas se você falar aqui A gente leva a sério Você sabe que você quer um programa muito sério E leva a sério Então, não irrita vocês Tocarem Ficarem repetindo e tocando Ana Júlia toda hora, né? Não, não Então, dá uma palhinha pra gente Do Ana Júlia Aí é que tá, João É porque a primeira... A gente já tem três discos, né? Essa música foi o nosso primeiro single E tocou muito Então, depois disso A gente gravou outros dois discos Fez outros dois discos E a gente nunca foi de tocar músicas Que são de outros grupos no nosso show Então, as músicas do primeiro disco Foram saindo do repertório E essa música acompanhou esse movimento porque... Mas é legal isso É, legal De certa forma é porque... É legal pra gente É natural, assim É natural que a gente tenha mais proximidade com as coisas mais recentes da gente Evidente Mas que daqui a algum tempo a gente vai até olhar pra trás Aí ter esse prazer de rever as coisas O mais recente, o Picasso, quando perguntava pra ele qual é o seu melhor quadro, ele dizia o próximo Claro, né? É, é isso aí Agora, o... A gente tem no telão aqui Vamos mostrar no... Vamos mostrar aqui no telão Que tem aqui... Participação do... Vamos, solta só até no telão Tudo que vem no telão Olha aí O som Eu sabia Isso aí a gente tá... Tinha que ser em barba, então você não vai... Olha aí Marcelo tá mal aí Isso aí Opa Isso aí é a nossa franquinha inglesa É Franquinha inglesa Pover 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 Que uma criança Tá mal aí Parece que a maná Júlia é mais caucasiana Menos mestiço que a nossa Tá bom, Willian Qual é a emoção de vocês quando vêem um grupo assim tocando uma música de vocês? Agora vocês já cansaram de ver Mas a primeira vez É muito bom, a gente fica lisonjeado, fica envaidecido É muito bom, essas formas todas de reconhecimento são muito boas E direito autoral de lá? Não foi tão relevante não, tão expressivo É? Que pena, né? É Enfim, vocês todos eram estudantes da PUC? Sim É? O que você estudava? O que? Eu e eles jornalismo, Bruno nosso único formado, bacharel em publicidade